A apresentação da Queima das Fitas teve lugar no emblemático Pátio das Escolas. Foi apresentado o lema e o cartaz desta edição de 2017. A organização tem expectativas altas para a mais antiga festa universitária do país. Este ano também apostámos um pouco mais forte no cartaz das bandas. Iremos ter mais um internacional em relação ao ano transato. Também queremos dar algumas novidades no recinto, tal como já foi falado, para tentar dar mais qualidade ao nosso recinto. De forma a que os estudantes tenham toda a qualidade, que a melhor festa académica do país merece e tem que dar aos nossos estudantes. Depois vamos ter outras atividades novas que iremos divulgar mais à frente. Uma atividade tradicional que muito provavelmente poderá voltar a existir. Será divulgado posteriormente. Temos o cortejo dos pequenitos, que vamos manter. Ou seja, depois daquele entregue de 4 anos, não estou a erro, voltámos o ano passado, teve um sucesso enorme. E vamos manter este ano, iremos realizar outra vez. Irá-se realizar no dia 21 de Abril. As expectativas são as melhores, sempre as melhores. E como é óbvio, se o tempo ajudar, melhores ainda. O ano passado tivemos alguns problemas no que toca à meteorologia. Tivemos um pequeno azar de chover todos os dias. Este ano esperemos que São Pedro ajude e que tenhamos um tempo ótimo. E as expectativas são sempre as melhores. Acho que o cartaz está extremamente atrativo. Também iremos anunciar em breve o cartaz todo. Iremos fazer uma maior divulgação do mesmo. E, portanto, as expectativas são as melhores. Começou a contar a gente crescente da Câmara das Fritas da Universidade de Coimbra. Este ano decorrerá de 5 a 12 de Maio, como habitualmente no Parque da Canção. Abre-te, vai, nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te, vai, nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te, vai, nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te, vai, nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te, vai, nos meus ombros. Abre-te, vai, nos meus ombros. Tchau.